Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. Gostaria de pedir a vocês que continuem compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. O assunto de agora é planejamento do Flamengo. Você já sabe, o clube divulgou a extensão das férias de jogadores até o 30 de abril. Depois dessa decisão, a comissão técnica do Flamengo se reuniu, obviamente através de videoconferência, até porque alguns membros estão em Portugal com o Jorge Jesus, e traçaram um novo planejamento do clube. Nesse planejamento está decidido que os jogadores vão trabalhar na primeira semana sem a presença do técnico Jorge Jesus e na segunda semana vai ter a presença dele. E isso pelo planejamento, obviamente isso pode mudar ao decorrer dos próximos dias, mas o planejamento inicial é para isso acontecer. Jogadores trabalhando na primeira semana de maio sem a presença do técnico Jorge Jesus e na segunda semana com a presença do técnico Jorge Jesus. Lembrando sempre que os jogadores vão retornar aos trabalhos, mas vão seguir um protocolo médico que foi elaborado pela Federação Carioca de Futebol, juntamente com o doutor Márcio Tranuri do Flamengo, ele esteve à frente dessa elaboração desse protocolo médico. Ele conversou com pessoas de clubes da Europa, ele tem muita entrada na Europa, principalmente no bairro Leverkusen, ele conversou para tentar traçar e fazer essa elaboração médica, esse protocolo médico, para que os clubes do futebol carioca sigam isso no retorno. E isso foi tão legal que outras federações do Brasil pegaram esse protocolo médico, seguiram esse protocolo médico, ou seja, inspiraram outras federações a fazer esse protocolo para os demais clubes do Brasil. Inclusive a CBF, o médico da CBF, conversou com o Márcio Tranuri para poder elaborar o protocolo médico, já pensando, claro, ainda não tem uma data prevista para o retorno do futebol brasileiro, mas já pensando nesse retorno do futebol brasileiro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre isso, o Planejamento do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando o canal. Então, o novo Planejamento do Flamengo é esse. Primeira semana de maio, retorno dos jogadores sem a presença do técnico Jorge Jesus e a partir da segunda com a presença do técnico Jorge Jesus. Valeu, um abraço!